Galera, hoje nós vamos fazer diferente. Bem-vindos ao Breja Maníacos. Hoje vamos fazer diferente, como o Renato falou. Vamos escolher... Aliás, temos três estilos diferentes. E como vamos escolher os três estilos? Sorteio, sorteio, sorteio. Através do sorteio. E quem é o último a ser sorteado, vai ficar para a última cerveja. Então fala aí, o site de cervejaria aqui é de onde? Nasceu aonde? Em 2013, a micro cervejaria Gonçalves nasceu em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. E aí, no decorrer dos anos, eles foram experimentando alguns estilos. Temos aqui, ó, uma IPA, uma German Pills e uma Lager. É isso aí, pessoal. Aí você pergunta assim, caramba, a gente ganhava de presente isso aí da cervejaria Gonçalves? Não. Foi a nossa querida dona Fátima que trouxe para a gente depois que viajou para Poços de Caldas. Ah, trouxe uma cervejinha para vocês gravarem aí. Aí ela escolheu uma de cada para a gente gravar. Isso é inédito, hein? Inédito. 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 E você, você... E quem é a dona Fátima? Quem é? Quem é? É a nossa sogrinha. É a nossa sogrinha que acompanha o canal. É. Dá like lá. Bebe uma biritinha, mentira. Calma, mas assim, é a sogrinha deles e minha tia querida do coração. E aqui, ó, eu tenho uma German Pills com 5,5% de teor alcoólico e 35% de ABU. Uma cerveja no estilo alemão, clara, refrescante, bem atenuada e, assim como os outros estilos, produzida com a mais pura água da Serra da Mantiqueira. Nossa senhora, Mariqueira. Então, aqui comigo está com a América Ipa. A gente tem aqui 6,5% de ABV, que é o teor alcoólico, 56% de IBU. IBU, para quem não lembra, é o teor de amargor, né? A gente tem a escala de amargor. Ele tem o level dry hope, então a parte de aroma vai estar bem evidente por conta disso. Com os lúpulos, casquete e centenion e harmoniza com queijos fortes, carne vermelha, queijo, hamburgão, que você aperta assim e sai aquele molho. Renato, fala aí da sua agora. Na minha mão nós temos uma lager. Uma lager tipo Monique House. Eita! 4,4% de teor alcoólico, 18% de IBU, com malte tipo Pilsen e, obviamente, Munique. Senhoras e senhores da cidade de Munique, com lúpulos nobres alemães. E harmoniza nada mais, nada menos que umaquela sexta-feira pós-trabalho. Não, vamos usar o solteiro. Vamos usar o solteiro. Vira o solteiro pra baixo. Quem sabe mais ouvir? Quem sabe mais ouvir? Vai, vai. Vai. Ô, louco, bicho. Não, pode olhar. Não, pode olhar. Vai. A minha é German Pils. Vai. Eu já peguei a German Pils pra mim aqui, ó. German Pils. Anitta, qual é a sua? América aí, pá. E trocamos de... E a minha ficou a mesma coisa. Monique House. Só para... Para de troca aqui, a gente escolheu o copo sommelier, que é o Coringa, né? A gente consegue beber qualquer tipo de cerveja nele. É o Coringa. É o Coringão. Não, o Coringa do Patinho. É. Nem é o Coringão do Corinthians também, não. Então, vamos servir. Olha aí, cara. Olha aí, rapaz. Que bonito a cerveja. Bacana, é a cores diferentes. Olha aí. Eita. Que legal. Que bacana. A minha é mais clarinha, a da Thalita é mais âmbar, do Renata. Amaral, ela faz. Saúde, pessoal. Saúde. Nossa, olha o aroma que tá aqui no estúdio, hein? Misturado, né? Misturado, mas fenomenal. Aqui, ó. Vou começar. Olha isso. Aromas completamente cítricos, frutados. Aqui, ó, pode perceber o marapujá, aroma trazendo aquelas frutas bem, bem... Amarelas. Bem amarelas. A coloração âmbar. Ah, é? Então, um desafio. Ah, meu Deus. Já que você falou disso tudo, uma coisa que remeta a Fátima junto com esses aromas. Ih, rapaz. Ih, fácil. Minha tia cozinha muito. Então, aqui, ó. Verdade. Sensacional que ela faz hambúrgueres. Como o Baez falou. Ela... Manda bem mesmo. Ela manda muito bem. Aquele hambúrguer raiz, sabe? Aquele hambúrguer raiz. Gourmet, não. Hambúrguer raiz. Ela manda bem. E eu... Eu fui uma criança muito chata de comer. Então, ela sempre fez as minhas vontades. Fazia comer... Inventava um hambúrguer artesanal, fazia aquela comidinha especial, fritava uma batatinha, mas me fez uma pessoa mais experiente na comida. Que é a Fátima. Muito obrigada pela sua... É... Construção de uma nova Thalita. Boa. Não, Renato. Fala aí. Cara, a minha aqui é um puro maltão, né? Olha o malt! Sentiu aqui o biscoito. E eu vou falar o seguinte. Eu vou seguir a linha da Thalita aí. Pô, mano. Lembra... Sexta-feira após trabalho? Quando eu chego do trabalho e ela fala... Renato, vem comer aquele estrogonofe que eu preparei. Você vai falar que não harmoniza? Cara, cerveja boa harmoniza com família feliz, com a comida da Fátima. Isso aí, galera. Certamente. Show de bola. Nota, nota? Nota. Pô, cara, não tem como não dar nota 10, né? Exatamente. Porque eu tô esperando o contexto todo. Nota 10! Contexto todo. Então a minha cerveja aqui é uma cerveja puro malt também, mas é extra, né? Então ela leva cargas maiores disso, de malt. Então é uma cerveja... Cara, posso dizer que é uma das melhores que eu já bebi. Uma German Pills bem equilibrada. O aroma dela remete mesmo ao biscoitinho, creme crack. Na boca, a mesma sensação. Cara, bem equilibrada. É aquela cerveja que você consegue beber tranquilamente o dia todo. Não vai te fazer mal no dia seguinte. Cara, e minha experiência com a minha sogra, cara. A melhor coisa que ela pode ter me dado é a minha esposa, né? A gente fez uma viagem maneira também pra Campos do Jordão e lá conheci a Baden-Baden lá, né? O bar da Baden-Baden, bebeu uma cerveja bacana também. Foi bem bacana essa viagem. Foi uma lembrança que remete à cerveja e viagem. Então, pessoal... Eu acho que a cerveja é boa porque ela também tem água da Serra da Muitiqueira. Ah, isso daí. Será que faz diferença? Ah, com certeza, pessoal. Não sei se é pro mal ou pro bem. Mas a cerveja que faz o tratamento da água, ela tem um diferencial muito grande das demais. Isso aí. É uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Que cerveja é experiência. Exatamente. E a gente fala que cerveja é experiência, cerveja são lembranças. A gente costuma falar de lembranças, de você trazer uma carga emocional pra sua cerveja. É, ainda mais que a gente bebe cerveja agora artesanal e passa isso pra vocês, o cheiro é muito presente. O cheiro é uma das coisas que a gente tem uma lembrança muito forte. Então, pessoal, falando aqui já do nosso canal, sigam a gente nos nossos canais de comunicações, Facebook, Instagram e YouTube, como vocês estão vendo aqui agora. Não deixem de se inscrever. Assune o sinalzinho aí de sininho pra vocês receberem as notificações. E se for dirigir... Não beba! E se for beber... Tchau, pessoal! Obrigada, tia Fátima!